Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como resolver o erro de 404 do WordPress na hospedagem da SerioEdge. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra resolver o erro de 404 no WordPress é bem simples. Eu já estou aqui dentro do painel do admin, então a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o painel do administrador que a gente instalou na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do WordPress, vamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vir em uma das últimas opções que é configurações, e depois vamos na opção de links permanentes. O erro de 404 do WordPress geralmente ocorre por bug nos links permanentes do seu site. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente vir no WordPress, na opção de links permanentes, que é onde a gente está, e nós vamos, digamos que, resetar os links permanentes. Então, pra isso, você pode ver que a opção aqui está como o nome do post, que eu vou vir fazer é selecionar qualquer outra opção, como, por exemplo, padrão. Então, eu vou selecionar o padrão. E eu posso fazer isso, eu vou clicar em salvar alterações. Feito isso, agora eu já salvei as alterações, e eu simplesmente vou voltar pra opção que eu tinha selecionado antes. Então, eu vou voltar pro nome do post, que eu quero continuar com o nome do post, porém, sem dar o erro de 404. Então, voltar no nome do post, e por fim, salvar alterações novamente. E após fazer isso, agora ele já informa que a estrutura de links permanentes já foi atualizado, e agora, se eu for no meu site WordPress, e acessar qualquer outra página e post, a não ser a principal, agora ele não vai mais apresentar o erro de 404. Então, eu vou vir, por exemplo, nessa página aqui, a about, né, que é a página sobre, e agora ele já acessou corretamente, sem dar nenhum erro de 404, o que antes apresentava acessar qualquer subpasta ou post no WordPress. Então, é isso, nesse vídeo você aprendeu como resolver o erro 404 do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, pra não perder nenhuma outra lição. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!